O vídeo circulou pela internet e mostra um jovem sendo imobilizado por um homem O comerciante acreditava que o rapaz havia furtado o carro do sobrinho As evidências pareciam óbvias A caminhonete havia sumido e minutos depois o rapaz apareceu dirigindo o veículo O jovem tentou explicar que havia ocorrido uma estranha coincidência Ele pegou o carro com as mesmas características do veículo do patrão Quando eu cheguei no posto, meu patrão falou Não cara, essa caminhonete não é a minha A minha está um pouco mais para frente Essa caminhonete era o rapaz da mercearia Volta lá, pede desculpa a ele, explica que foi um engano E pega a minha que está um pouco mais para frente e vem para a gente ir para a gente de fora Eu mais que depressa virei a caminhonete, cheguei, parei ela no exato lugar que ela estava Parei, desliguei, tirei a marcha, deixei em ponto morto, puxei o freio de mão Quando eu abri a porta, o rapaz já chegou me agredindo, puxando meu braço, tentando quebrar meu braço E começou essa agressão que terminou, aonde todo mundo está vendo aí Eu estou muito chateado, eu estou me sentindo muito humilhado Porque eu não preciso passar por isso, minha família tem condição Essa cidade inteira está vendo um vídeo, está muito vergonhoso para mim Está muito, está uma coisa fora do comum O pessoal está me apoiando, mas é um apoio que eu não queria nunca ter passado por isso na minha vida Valter se imobilizou o Reliomi até a chegada da polícia militar Aí eu vi ele, entrei na frente da caminhonete e parou a caminhonete Eu na hora fiquei no desespero E isso aconteceu, esse fato de eu chegar até a imobilizar ele Em momento algum passou pela sua cabeça que seria um engano Em todo momento parecia realmente um furto Rapaz, para mim até todo momento era um furto Ao fazer a justiça com as próprias mãos A pessoa corre um sério risco de inverter o papel dela diante de determinada ocorrência Exemplo de uma vítima, ela passa a ser autora de uma lesão corporal, de um homicídio Então é muito complicado isso porque a pessoa não vai ter um respaldo Um apoio, assim como tem os órgãos do sistema de defesa social No caso a polícia militar Então quando alguém aciona a polícia militar para atender determinada ocorrência A gente tem todo o amparo e o apoio da instituição Nós temos várias viaturas, policiais, rádio, comunicação Que a gente pode estar dando cobertura Fazendo as diligências necessárias para encontrar os autores Então a instituição, ela tem meios para poder dar mais proteção ao cidadão A busca pela justiça sem a correta apuração dos fatos Pode gerar um crime ainda mais grave E transformar a vítima em criminoso Mas o que leva uma pessoa a buscar resolver o problema com as próprias mãos Este especialista em segurança pública Acredita que um dos fatores seja a perda de confiança no Estado Aliada ao estresse emocional O cidadão não confia mais no Estado como um todo Nos seus poderes, nos seus órgãos Nas forças de segurança Então o cidadão não confiando nisso E aquele instinto muitas vezes de algo mais imediato Ele acaba indo por um caminho que realmente não é o caminho que deveria ser conduzido A gente percebe que a pessoa nessa ansiedade O estresse emocional A angústia que nós estamos vivenciando no dia a dia Leva essa pessoa a esse estado de situação Que ela vai buscar pelas próprias mãos Até mesmo chegar a um lixamento No início do mês um jovem de 21 anos Foi esfaqueado e morto no centro de juiz de fora Segundo a polícia militar O rapaz foi tirar satisfação Com o suspeito de ter furtado o celular dele O homem estava armado com uma faca E matou a vítima As pessoas também às vezes envolvidas nessa emoção exacerbada, desequilibrada Elas confundem justiça com vingança E voltamos a barbárie com isso Então a pessoa vai vingar Ela não vai buscar a justiça Buscando essa fazer justiça com as próprias mãos Ela estará muitas vezes vingando Praticando essa vingança E que é algo também inaceitável Porque ela gera outras consequências também drásticas É importante considerar que nenhum tipo de lesão Agressão contra aquele autor daquele delito É possível da gente verificar e deixar passar sem essa percepção Então houve um delito e que a gente vai ter que tomar as medidas necessárias A gente orienta a população que guarde as características do autor Ligue, não demore muito para acionar o 190, a polícia militar Se for conter, não agredir essa pessoa Para justamente a legislação é feita para todos E esse caso pode ser Que até a questão de um processo de comprovação e tudo Pode demorar e dar mais dor de cabeça ainda Para essa pessoa que quis ajudar Que é ladrão rapaz